Música Nesta terça-feira nós acompanhamos a agenda de campanha de mais um candidato ao governo do Estado. Todos os dias a gente mostra um aqui no Jornal em Tempo. Hoje é a vez do candidato Berg da UGT, do PSOL. Durante a manhã, o candidato ao governo pelo PSOL gravou chamadas e programas de campanha em um estúdio. Por onde passa, ele tem destacadas propostas para saúde, educação e segurança. E criticado os ataques entre os demais candidatos nessa reta final de campanha. Não adianta eu ficar batendo em alguém, deneguindo em mais de alguém, porque isso não vai fazer com que a população volte a ter saúde, volte a ter segurança. Durante a tarde, o candidato se preparou para um debate que será realizado hoje à noite na Universidade Estadual do Amazonas. Vamos saber agora quais os principais compromissos dos candidatos ao governo para esta quarta-feira. Davi Almeida, do PSB, pela manhã, participa de café da manhã no Distrito Industrial, entrevista à rádio e reúne com equipe de campanha. À tarde, participa de debates na FIEAM. À noite, reúne com lideranças e participa de jantar com empresários. Sidney Cabral, do PSTU, pela manhã, concede entrevista à rádio e à tarde participa de panfetagem no Santo Agostinho. Berg, da UGT, do PSOL, viaja ao interior do Estado. Amazonino Mendes, do PDT, pela manhã, participa de entrevista à jornal local. Lúcia Antoni, do PC, do B, pela manhã, participa de reuniões na sede do partido e à tarde entrevista em TV. Wilson Lima, do PSC, pela manhã e à tarde participa de caminhada. À tarde, ele também concede entrevista ao portal Em Tempo e reúne com moradores na Zona Norte. A assessoria de Omar Aziz, do PSD, não enviou a agenda do candidato até o fechamento desta edição. O deputado estadual e candidato ao Senado Federal, Luiz Castro, da Rede Solidariedade, sofreu um infarto na noite desta segunda-feira. Ele passou por exames e tem o quadro de saúde estável. Luiz Castro permanece em repouso pelos próximos cinco dias. Por recomendações médicas, as agendas do candidato vão ser cumpridas por integrantes do partido e também por coordenadores de campanha. O prazo para solicitar a emissão da segunda via do título de eleitor termina na próxima quinta-feira. A solicitação deve ser feita na sede do TRE. O prazo para emissão da segunda via do título termina nesta quinta-feira. O eleitor tem que apresentar o documento de identificação com foto, que pode ser carteira de trabalho, carteira de identidade, carteira de motorista. Pela legislação, o documento pode ser emitido em até dez dias antes do pleito, mas a procura pela segunda via do título tem sido baixa segundo o TRE. O movimento aqui foi até nove de maio, quando o cadastro fechou e podia ter movimentação. Para a emissão de segunda via, a procura é muito baixa. A pessoa pode procurar diretamente o cartório eleitoral aqui nas zonas da capital ou então se for no interior, em qualquer município, no posto de atendimento ou cartório eleitoral. No momento da votação, o título não é obrigatório, mas facilita na hora de procurar a sessão eleitoral. Para quem não tem o documento, o aplicativo é título no smartphone. Disponibiliza os dados digitais para mais de 85% do eleitorado no Amazonas, que já realizou a biometria. A solicitação da segunda via é feita na sede do TRE, das oito da manhã às sete da noite. Em instantes, obra sem licença ambiental causa danos em um ramal de Manacapuru. É o que você vê depois do intervalo. Música 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 Música